E aí gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma punk, que provavelmente você já viu por aí. Ela é uma trepadeira que dá uma espécie de batata no formato de moela de galinha. E hoje você vai saber tudo sobre ela. Vamos lá então! E olhando esse nome científico, você saberia me dizer de qual planta a gente está falando? É claro, né? Pois ela está no título do vídeo. Mas é isso mesmo, a gente está falando do Caramuela. Só que antes do vídeo começar, já quero convidar você a descer aqui embaixo, deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E comenta aqui embaixo se você já conhecia essa planta, se você usa ela no seu dia a dia. Ou se você vai começar a consumir ela a partir de agora. E o Caramuela, diferentemente dos demais carás, que são tubérculos colhidos debaixo da terra, este é uma trepadeira e os tubérculos nascem ao longo do caule, no ar. Dependendo da região, essa espécie pode ser chamada de cará do ar, de inhame do ar, de cará voador. Cará de árvore, cará de rama. É uma planta originária da África e da Ásia tropical. Ele possui folhas simples, de mais ou menos 8 a 15 centímetros de comprimento, com face superior brilhante. Lembra a forma de um coração. Mas a principal característica da planta é mesmo seus tubérculos, que se formam ao longo do caule e tem formato que lembra uma moela de galinha. É cultivado em muitos países tropicais, sendo no Brasil um deles. Seu cultivo é principalmente em escala doméstica, sendo considerada aqui no país uma punk. Os cará moelas são comestíveis e tem sabor parecido com outros tipos de cará, inhames ou mesmo batatas. A casca é lisa e bege, mas a parte interna pode ser branca, amarela ou arrochada, de mesmo sabor independentemente da cor. Tem sabor agradável após o preparo, pode ser cozida, frita, assada, pode ser usada em purês, ensopados ou transformada em farinha para ser usada em pães e bolos. As flores jovens podem ser consumidas cozidas ou como verdura, farofa ou em decoração de pratos. E após tudo isso que você viu hoje, garanto que eu e o cará moela merecemos o teu like, não é verdade? O cará moela é um alimento altamente energético e rico em vitaminas do complexo B, principalmente em niacina e tiamina, que auxiliam o processo digestivo. Muitas vezes, quando se compreende todos os benefícios dos alimentos, a adesão se torna mais fácil e por essa razão, vou listar aqui algumas razões para que o cará moela comece a fazer parte da sua alimentação. E se você gosta desse assunto sobre pães, quer saber mais sobre o cará moela e também sobre outras plantas, você vai gostar também do curso online do professor Valdelic Nup sobre pães. É um curso online e em vídeo com uma riqueza incrível de detalhes e explica tudo o que você precisa saber sobre as plantas e como consumi-las. E o link para você adquirir esse curso vai estar aqui na descrição, vai ser o primeiro link que vai aparecer. Aproveita que hoje ela tem um preço promocional e você ainda pode pagar até em 12 vezes, então vale muito a pena. E o primeiro benefício é que garante maior sensação de saciedade. O cará moela é rico em pectina e, portanto, ajuda a retardar o esvaziamento gástrico, por isso prolonga a saciedade e pode ser um grande aliado em quem está de dieta. O cará é um alimento rico nutricionalmente e com poucas calorias, porém não é capaz de emagrecer por si só, visto que isso só acontece quando há um contexto de dieta equilibrada e exercícios. No entanto, é uma ótima opção para quem quer um cardápio mais saudável. E segundo benefício, ajuda no controle glicêmico. Os carboidratos complexos presentes no cará, bem como suas fibras, ajudam o organismo a digerir de forma lenta o alimento. Dessa forma, picos de insulina são evitados e há um controle maior na glicemia. E número 3, regula a pressão arterial. Por conter potássio, que é um mineral essencial para o funcionamento do coração, que auxilia e regula na pressão arterial. Juntamente com o magnésio e o cálcio, melhora a contração muscular, prevenindo câimbras e dores musculares. E 4, combate o envelhecimento precoce. Já as vitaminas A e C presentes no alimento, atuam no combate aos radicais livres, evitando assim o envelhecimento precoce. E número 5, é bom para os ossos. O cará moela também contém fósforo, que auxilia na formação e manutenção dos ossos e dentes, juntamente com as vitaminas do complexo B. E número 6, faz bem para o intestino. As fibras do cará têm ação prebiótica, que melhora a saúde da flora intestinal e auxilia no seu funcionamento. Tá, mas e agora você deve estar se perguntando se existe algum malefício ou contraindicação, não é verdade? O cará moela não é um alimento que faz mal. No entanto, se consumido em excesso, pode desencadear sintomas desagradáveis como diarreia, gases, coceira e desregula alguns hormônios, como o estrogênio. Não há contraindicações para o consumo do cará, mas em caso de dúvida é indicado consultar um médico, nutrólogo ou um nutricionista. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Muito obrigado por você também que deixou seu like, se inscreveu no canal. E já vou agradecendo antecipadamente por você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E hoje você pode perceber todos os benefícios que o consumo do cará moela pode trazer para a tua saúde. E para que esse assunto não fique só no falatório, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo duas receitas para você começar a fazer com cará moela e adicionar ela no teu dia a dia. E no mais, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho